Falta menos de uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda. A data limite é 31 de maio. Para quem ainda não entregou a declaração, veja algumas dicas para não ter problemas com a Receita Federal. A próxima segunda-feira, 31 de maio, é o último dia. Até lá, são esperadas 32 milhões de declarações. O prazo original era até 30 de abril, mas foi adiado devido à pandemia. Mas mesmo assim, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Lembrando, se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. Para tirar dúvidas, a Receita criou um assistente virtual disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Uma das recomendações é usar o sistema de declaração pré-preenchida, que resgata informações já existentes. Este especialista tem outra dica importante. Antes do preenchimento, é melhor reunir com antecedência a documentação exigida. Peguem a declaração do exercício anterior, os informes de rendimentos, os informes bancários, esqueçam aquela ideia do achismo. Ah, eu acho que eu tinha o depósito em conta corrente R$ 100, ou R$ 1.000, ou R$ 1.500. E esqueçam isso, solicitem o informe do banco. Há sempre movimentações que o banco fornecem de informações à Receita Federal e que você necessita para confeccionar a sua declaração de imposto de renda.